Olha só, claro, gostoso, já mostrou aquela risa dele, adora, não é como faz. Mas, rapaz, que felicidade, o programa informativo de imagem no dia das mães. Um abraço, um cheiro para todas as mães. E já estive na casa da vovó para ele, o Arthur chegou já chamando de maninha. Mas o pai dele, Bruno, disse que você está indo para a casa da sua avó e seu avô. Não, é pai e mãe. Meus filhos também, Renan e Camila, e chamam. Pai e mãe, é o torrinho da bomboniere, é a barriga, é a escuta do programa informativo de imagem. Começando com muita informação sobre física. É o deslocutor, adiantor, teve até o vídeo da minha mãe, muita emoção. Já já é que passa novamente, Dona Mines, que partiu para a morada de Jesus. José Padre Lima Rodrigues, mais conhecido em Alagorento como Dona Mines. Vamos fazer a homenagem a todas as mães, contando um pouco da história de minha mamãe. Mas estamos aqui, Doutor. Vai passando aí. Vai passando. Hoje teve jogo da Copa Verão. É, logo cedo, lá no campo, em nação. Jogão de bola, com o clássico do Morro do Cruzeiro, MDC e Milan. Vamos já já passar as notícias dos resultados. A Roda José se recuperando aí de uma gripe. É, boa recuperação, melhoras para a Roda José. É, o esposo da minha prima, Zilma, e sua filha, Marta, e o filho, Matheus, acompanhando o programa informativo. Jemagre, um feliz dia das mães para você também, mamãe Zilma. Tem mamãe Xuxa. E mamãe Nena está com quatro netinhos em casa de Xuxa. E, é, não é, paz. É, rapaz, tem a Antônia aí do lado, minha prima Antônia, tem nevinhas aí, vizinho, a Helena, também, na vida de São Paulo. E, o curioso que minha infância foi ali onde mora o Arulio José, naquela casa, né? E, às vezes, ia para o Patro Rio, onde meu avô tinha um sítio, João Rodrigues. E, ficava lá com meu tio, Luiz Rodrigues. E, meu tio, Luiz Rodrigues, foi uma casada, né? Estava sempre lá, com minha avó Regina, que Deus o tenha. E, meu pai, Manuel Rodrigues, tio José Rodrigues, deram continuidade, depois que meu avô morreu. E, depois, vendeu para Birol. E, agora, está distribuído como assentamento para muitas pessoas. É o Pato Rio, metade do caminho da Estrada Quirobola, para chegar no restaurante Rita do Chicó, de Alinalva Rita, mamãe, também, parabéns. Estamos aqui, nos estúdios, programa informativo GMAG, grupo de estudo disciplinário de Alamor Grande. Tem aqui, na Bola Cida, mamãe, também, de duas forcistas, que na Bola, é, tem Cida aí. Cida foi entrevistada, pelo, na verdade, a gente fez uma palhinha, né? Lá na reitoria, em frente à reitoria, com o reitor Antônio Fernandes, da UFCG. E tem a mamãe Luz aí, rapaz, mamãe Luz. Recentemente a gente comemorou seu aniversário, agora a gente comemora. Parabéns para a nossa querida Luz, irmã do Anil, que completou a idade nova ontem, né? Hoje está valendo. A gente diz parabéns, paz e saúde para você, Luz. Luz, Luz que vai estudar, vai chamar de ciência biológica na UFCGV. Vem aí, é isso, parabéns, parabéns. Muitas pessoas, saúde, paz, felicidades. Felicidades. E tem o jogo aqui, que o Denis Lopoldo já colocou. Ela gosta de jogar futebol também, futsal aqui com as meninas, com o Joseph Craig, com as irmã Adriana, Cassandra. Estão aqui na foto, né? Estou vendo aqui. E Joseph Craig, agora é universitária. Sua irmã é bolsija quilombola, Simone. Já já vamos falar do seu irmão também, que ontem a gente teve um encontro, por acaso. É, irmão de Joseph Craig, Simone Caldenilson, está trabalhando em um quiosque em João Pessoa com o Gabriel. Gabriel, foi lá, e o Eduardo também, Eduardo de Caiana. Eles estão trabalhando muito, né? Estão sendo tempo para jogar, mas eu fiz o convite para jogar. Para jogar aqui. E aí um abraço para os estudantes da UFCG. A volta às aulas presenciais. Denis Lopoldo, tem aí vídeo, entrevista, vai descendo, né, Lopoldo? Sobre a volta às aulas presenciais. É isso mesmo. E a gente já mostrou um vídeo da aula. E a visita de Bolsonaro na Paraíba, né? Grande repercussão, Bolsonaro. E apresentando seu candidato a senador, Bruno Roberto, do PL, que esteve aqui nos estúdios, juntamente com a Arimaté. A Arimaté, filho de Margarida Maria Alves, é pré-candidato a deputado estadual, apoiando o Bolsonaro. Já a gente fala mais sobre política. E, Denis Lopoldo, você já foi direto aí no YouTube, né? É mais fácil. Ok. Então, aí você está vendo aí, olha, tem essa menina aí, embaixo. Aí, começa com ela. Depois tem a outra também. A abelha, todo mundo sorrindo aqui, na cidade e tal. Rapaz, o que é isso aqui? A turma de enfermagem, né? O que eu vou dizer? Aqui é a conterrânea dela, a grande eduarda. E aqui os alunos da pessoa, deixa eu ver que felicidade é essa. Gostou, gostou da nota Jota da Jota? Gostei, gostei. Como é seu nome? E agora? Tainá. Tainá. E aí, o que é a sua opinião? É melhor, sistema híbrido, ou híbrido significa rebota e presencial. Quer dizer? Que vai ser, eu acho que vai ser. É o que seria melhor na sua opinião. Presencial. Como é seu nome? Larissa. Ah, meu, Larissa. Direção, é... É você agora. Você está muito feliz, né? Com a aula presencial. E a aula rebota e presencial dentro desse sistema híbrido? Como é que você... O híbrido significa o professor poder fazer a aula presencial e a aula remota. Por exemplo, a minha aula hoje, tchau. Prova e ciências da educação da professora Rafael. Já, já. Então, a minha aula foi presencial e agora vai ser remota. É possível. Agora, depois da pandemia, tem coisa boa, né? Então, é isso aí. Como é seu nome mesmo? A banda. Bandeu a banda. Obrigado. Segura aqui. Prova e ciências da educação é para o professor Rafael. E tem um mestrado. Mesmo que a gente já foi presencial. O momento histórico de um paralelo fechado por dois anos. Estamos focando nas aulas presenciales. E os estudantes em limbo e limbo tem também a oportunidade de ter agito nos estudantes em farmácia e em nutrição. São três cursos da área de saúde. E temos nós quatro cursos Da área de educação física Química, matemática e ciência E o mestrado Na área de vida É isso aí Bom, então Valeu Valeu aí, desde o outubro Outro vídeo agora com as meninas do curso De Atenção Parabenizando aí ao tio Na sua filha, está lá Estudando aí do lado, parabéns Eduardo conseguiu a transferência De uma universidade particular para a universidade Do WCG Pública Com curso de qualidade Aí embaixo, olha aí Esses dois aí, agora vamos Acompanhar a palinha com Os estudantes Do curso de nutrição Da WCG Está faltando mostrar Esqueci É, é fácil É, é fácil É, é Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha a previsão Vamos começar A primeira semana De aula previsencial E na minha opinião Já tem que voltar Na minha opinião De você Começa o nome Ah, sim Qual é o curso de nutrição E você Concorde Que já deveria ter voltado, Carla? Concordo Eu acho que Como o Deirante falou De uma aula É A universidade já estava Com toda a arquitetura Pronta para receber a gente Há muito tempo Só precisava dessa aula Porque não é Ele que manda, né? Precisava vir de cima Muito bem Agora você Começa o nome Que era Ciências biológicas Não 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 Está gostando Também Não 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 Diferente Com a área Eu tenho Com a área Olha aí E você Cê se deu Sim O nome Pedro Ele também Concorde Concorde Olha aí Sou professor Rafaela Eu sou de física E O efeito das temperaturas Américas E você Também É É Gostou da proposta Pois tem É Estamos Estão 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 E aí, deixa eu comentar no texto da aula, né? Se você está na descrição do vídeo, eu estou criando de licenciatura, que tem um curso de licenciatura, aí... Pelo menos eu acho que a nova parte da galera vai atrapalhar institutos... Tirando o posto do Notan... Institutos de Iniquidade, não, IP, LVP, o Notan, o VazECIP, no caso. E... É uma orientação nova. Novas metodologias, eu acho que vai ser bastante importante. Muito importante essa interação, porque a Universidade do Maurício tem essa objetiva de melhorar a qualidade do ensino de ciência, o primário da Altaia, o ensino de física, o ensino de química, o ensino da matemática, o ensino da matemática, o ensino da matemática. da mulher, não é? Isso que é isso, que legal! Provações da Educação e da Patriação, vai hoje, dia 4 de maio, em torno de química, em torno de química. Valeu, Deslocutor! Passa lá, passa lá outro vídeo aí, Deslocutor, é o programa informativo GMAG, já já tem promoção aí! Vamos fazer sorteio de brinde, espalhar! As ciclistas, tipo, participando, né? Pedalando, olha, tudo organizado. Solta, Deslocutor! O Jornal da Manhã e o Jornal da Manhã. ny FCG, Unif方面ci Abigail, busque física, aquele com problema em ciências da educação. As meninas estão a aportar The. Ah, é sim. Legal. Qual foi o perfil de hoje? Lice e honra. Lice e honra? Ah, éörfora até o trevo. Muito bem. E o movimento é periódico? Transceita? Ah, então vocês vão ter sossego. E a Serra do Bobocatinho? O Bobocatinho é bom, fica assim. E o Emerson, nesse momento especial, eu faço a pergunta e eu respondo. Quando vai voltar para a universidade? Não pretendo. Mas e o pessoal em Física? Vem assistir as aulas do professor Rafael, é laboratório de vida. Preparamos material de baixo custo e levamos para a sala de aula. Você vai gostar? Venha com um comentário. Depois você vai vir, por favor. Vim, não é velho? Com licença da educação e da profissão. Para hoje, dia 4 de maio de 2022, em frente à nossa igreja, Nossa Senhora da R$16, Padroeira do Tico e Té. É isso aí. Liga e passe. Pelo 91719637. 91719637. Desnotou ali o futebol do Arão José. O prefeito Sobrino. O que é só da palestra? Ele está hoje. Ele está hoje. Aí, vai, vai, vai. Não, não é essa. Para, tira aí, tira aí. Começa. É isso aí o professor Gil. É o professor Gil mostrando o ar do preto, e trabalhando lá na recuperação e restauração do gramado do módulo esportivo. Vamos lá, professor Gil. Querido Sobrino, o gestor da valentina do Valentina, a gente só parou. Nós estamos aqui, no monte de fofinho no principal. O monte de trabalho aqui, estão em pleno ator. Olha aí. Para essa altura, olha o gramado como está. Nosso amigo Cleide, que o líder jogador do futebol, que está aqui no esporte. A mesma coisa que eu vejo que agora é, é que ele está, de modo esportivo no futebol, e outros atores de nossa cidade, e, novamente, do outro lado, para que o comércio, e de seus produtos, e do futebol, aquilo de nossa cidade. É o professor Gil, e o professor Gil, e o professor Gil agora, que só aluno adolescente, não está diante do futebol. Foi, foi, meu senhor Gil. Fui, meu senhor, trabalhador, de um orgulho, eu sou de Alago Reino. Alago Reino. Alago Reino. Ele ama as cifrasis, e o valor de Narona Bala. Valeu, Edon Loto. Aí, é o Gil do... Aí o Gil, Narona do Gil do Céu. Agora vamos ter uma participação especial de Sato Ares, divulgando a falta de apoio para uma jovem, que está precisando de ajuda. É isso mesmo, depois que eu me siga comentando. Vamos ouvir Sato Ares. Olá, boa noite. Estamos aqui na casa da nossa amiga Nathanael, o nosso amigo que nos procurou. Aqui é a mãe da Nathanael, o meu nome da senhora. Dona Maria José, aqui o João Velho, nos acompanhando aqui. E vamos conversar aqui com a Nathanael. Nathanael, ela foi escolhida para representar o Estado da Paraíba, um só, uma coisa. O Estado da Paraíba, ela vai para Curitiba, representar o nosso Estado. Nathanael, tudo bom, Nathanael? Tudo bem, tudo bem, agradeço a Deus. É porque eu faço um jogo que se chama Morte. E eu fui convidada para a relação, eu tenho que poder me dar. Eu agradeço a Deus, eu tenho que ser uma vontade, porque eu consigo ver a passagem para a gente chegar. Morte, Morte, é o nome do grupo? Bocha. Bocha, a Bocha, o nome do grupo, ela vai representar, vai jogar. Vamos começar aqui com a mãe dela. O que foi que o benefício dela foi apostada? Porque foi assim, quando ela achou que conseguiu o benefício dela, ela não fez a minha cunhada. Aí, deu as cartas para lá para o INSS, mandou, para a gente ir lá fazendo o cadastro único. Só que acontece que ela não entregou logo a gente, mas a gente colocou lá praia, tem um cuidado por mais. Aí quando eu chego lá, a parte do INSS falou que eles foram chamados. Aí mandou a gente, colocou lá o advogado. É, nos casos aí a gente tem que recorrer na justiça, né, mas nós vamos trabalhar em relação a isso, na questão do benefício dela. Isso aí a gente consegue na justiça, pode ter certeza, porque ela tem o direito de ter o seu benefício. Aí a senhora precisa de que para que ela possa viajar? A gente está precisando de uma ajuda para a gente viajar, porque, como ela falou, a gente não tem essa condição. Porque sempre a gente viajava com o dinheiro dela, agora a gente não tem essa condição mais. Aí a gente está pensando em viajar e viajar com nós. E a gente agradece o mundo que Deus abençoe todos. Olha gente, isso é um sonho que ela tem e que a gente tem que compartilhar isso aí. É necessário que a população, que a classe política, comece a entender que uma jovem como essa equipe pode nos representar e representar muito bem o nosso Estado e o nosso Brasil. E eu tenho certeza que ela vai conseguir um bom resultado. Ela está me dizendo que ela vai conseguir. É isso aí, Dênis. Agora, Messias, Messias, do lado comentando essa situação. Não é nada, eles optou o caminho para a conexão. É a tecnologia que nos estuda agora colocando. Messias, Botafogo, esse, na expectativa da estreia do Botafogo, na Copa Verão, no próximo domingo, com certeza. Que Deus abençoe a todos. É, futebol está em destaque. O Valmir da Vila São João está gravando áudio, está mandando notícia aí da Vila São João. O Valmir da Vila São João está gravando áudio, está mandando notícia, está mandando notícia aí da Vila São João. E nação, em MEDC e a equipe do Mila, ambos do Burro do Cruzeiro. E na usina até jogou, ah, o líder da competição, é São Paulo. Teve tropeço hoje no São Paulo da Mariana, que vinha com três jogos, três vitórias, hoje teve tropeço. Vamos já, já destacar o jogo contra o Juventus lá no sítio dos usina-távites. Agora vamos ouvir Messias. Messias participando agora conosco, mandou áudio, comentando a participação de Sato Ares. É assim, rapaz, é, vai lá. Eu ontem recebi esse vídeo hoje, né, do Sato, quando ele fala da minha educação, né, que ele é apresentado a dia. A paraíba, a casa, né. Olá. Olá. E aí, eu quero que as pessoas virem, eu acho que a gente te haja, sabe, esse tipo, mesmo assim. Mas, o que é, o que é, o que é, o que é? O cara, o que é que ele falha isso? Não, o que é, o que é o que é, 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 o que é? A Secretaria de Esportes, não é, o que é isso? Mas aí, eu não sei porque, porque eu tenho um grande dinheiro, ó, mas é uma situação, não é? O Instagram a gente sempre fazia. Sempre fazia o celular, a câmera, as pedrages. E aí é verdade para que aquele que os alunos possam ajudar. Eu vou atender dele. Hoje eu queria um debate. Eu vou atender, participar dessa programação, mas para mim ver. Por que essa garota tem que ser custeada pelo logístico? Se ela vai representar, está ali. Não é? Mas não pode. Daí não vai resolver. A próxima análise fosse. Você tem que fazer isso. Vieta para eles sempre. Vieta para eles sempre. Vieta para eles. Vieta para eles. É isso aí, é isso aí. É o Messias participando. Aqui é a dinâmica ao Rio de Janeiro. É o Messias. Direto do Rio de Janeiro. Olha só. Tem sorteio hoje de um belo travesseiro Panaman. Olha que maneiro. Tem sorteio de duas caixas de chocolates. Aqui nos estúdios. E a barca doada por Rosa, restaurante da Rosa. Está aqui, deslocutou. Deslocutou. Valeu. Olha aí, olha aí. Estamos ao vivo nos estúdios do Programa Informativo Gemagre Grupo de Estúdio Ciprinar de Aragó Grande. Opa. Vai ter sorteio. Vamos comemorar aqui. Olha. Com Laranja Bahia da Serra da Baquimira de Chico de Adolfo. Olha que maravilha. E agora sim compartilhando. Vamos compartilhar nos grupos do Enlocutor. E enquanto isso, você passa lá pelo Youtube. Tem mais vídeos aí. Vamos divulgar no canal do Youtube Rafael do Limão Rodrigues. É o nosso canal, o canal do Professor Rafael. E que maravilha. Rapaz, olha aí. Olha aí. Aqui ó. Muita gente emocionada com o vídeo de minha mãe que eu coloquei no grupo da família. Ezequiel do Limão. A família por parte de minha avó, né? E muita emoção. E também uns parabéns para o Mendonça. E só uns parabéns aí, Mendonça. A esposa do Diabouro de Escoferto Ardales Nova. Valeu Mendonça. É isso aí. Valeu. É, agora tá ligado aí. Vê aí quem foi, quem foi, quem ligou aí. Não tem, é, o número. A gente retorna. Vamos. Fica a votar, né? 91719637. Vamos ouvir. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. É o Antônio Lima. Feliz dia da sonha, Antônio. É isso, professor. Boa tarde. E um boa tarde também para todos os homens da Rádio Ardolândia. E, de até a onda da Rádio, que a gente chega. Tudo bem. Olha, essa coisa aí dessa menina, que eu acredito eu, que seria, é mais para as asferas que estão do alto, não é com as feras municipais, porque a respeito do Estado da Paraíba, isso é que tem que cobrar de quem? Do Conselho, do Conselho de Esporte, do Estado da Paraíba, isso é que tem que entender que a Paraíba está sendo o Conselho de Esporte. O Conselho de Esporte é esse, que o Conselho de Esporte é esse, que o mesmo Estado não dá o suporte. A conta papina tem que, tem que, o Estado, a conta, a conta papina que é o que, o transporte, o alimento, deve ser atleta, e não tem ganhado nada, e isso aí não depende da espera do município, mas depende da espera do Estado, vamos ver se é a justiça, se é a paz. Mas, paraíba, certo? É, a senhora está tentando ligar aí? É, a mensagem é delusar. Mensagem? É, delusar. É, da rádio? É, é ouvinte, é delusar. Sim, então leia, por favor. Pode ler a mensagem, é, deslaltou. É isso aí, professor, boa tarde, rapaziada, geral, a todos os ouvintes do Programa Informativo GMAG. É a mensagem aqui do nosso amigo João, o professor, está na escuta do Programa Informativo GMAG, e mandou uma mensagem aqui, boa tarde, mando um feliz dia das noites para toda, para a dona Camerita, estrela da Oliveira Uxoa. Obrigado. Aí, Camerita, aê! Parabéns para a Camerita e todas as mamães da Oliveira Uxoa, tá, vovó, quente, machente lá também. Aí sim, Camerita, valeu! É, rapaz, tem a mamãe Maria José lá do sítio da Serra da Boa Vista, estive lá com o Zefinho também, mamãe Zefinho é do Programa da Manhã, do Pouco para o Pouco. Então, livre, pacífico, fique à vontade e vamos iniciar a campanha para a semana, vamos iniciar a campanha para construir a casa do marido Zezé. Zezé! Ela é bem conhecida como Zezé. Inclusive, o vereador Julio Cinto costuma dizer, né? Ah, eu adoro o Zezé. E está aí, né, oportunidade para a gente dar as mãos e fazer este ato de solidariedade acontecer. É preciso, sim, apoiar, buscar, né, buscar, aqui mesmo, na Lagoa, uma solução. Então, o prefeito de Cuité, ele deu uma casa todo mês para uma família que não tem casa. Aqui não tem esse problema ainda, né? Ainda não tem. Na época que o prefeito era com o Boço Carneiro, não, no Pai de Aixão, ele conseguiu 50 casas. Sendo que uma parte das casas que entregou foi Boda, cerca de 20 casas. Boda entregou do conjunto da FEBEMA. Marilene, que é a atual vereadora, na época era secretária de Ação Social. E deu oportunidade ao programa do Minha Casa Minha Vida, do governo Dilma, através do prefeito João Boço Carneiro. E ficou nisso. Parou ainda. E teve um fato curioso, que Dona Linda do Cito Tambor ganhou a casa e ficou sem casa. Por quê? Foram perguntar, será que ele ia ficar ali nas marchas da Rodolpinha, PP-079, onde o próprio esposo Manuel Ferreira disse que aqui, o Pai de Aixão era possível, que sofreu um acidente, professor. E, de fato, ele entrou de quando e suicidou. Então, jamais era para ter feito isso. Era para tirar Dona Linda da linha. Dona Linda, será que ganhou uma casa? Está aqui sua chave. Uma casa nova na cerúmica. Agora, se a senhora está pensando em uma ajuda para ajeitar a sua casinha, ajudava, ajeitava a casinha dela. E José Almar, José Almar mandou a mensagem e já apagou o áudio. Faz outro áudio. Está ligando para mim, chamando de vídeo. José Almar, você tem o telefone da rádio, é o 9171-9637. Vai, toca aí o telefone da rádio, a gente coloca você. E um feliz dia da rádio para você, sua mamãe. É a dinâmica aqui do programa, é no WhatsApp, é no Facebook. Que caramba, vamos passar pelo Facebook. É, muita gente adora acompanhar pelo Facebook. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar lá. E os resultados da Copa Verão aí, Tiago Lidinho. Tiago Lidinho vai lançar os resultados da Copa Verão. Olha só, rapaz. É, Tiago Lidinho. Os gols dos Juventus. É, Carlinhos, Juninho e Nadinho. Está aí, né, o Juventus, que parabéns, Juventus, empatou com o Lidinho da Copa Verão. O São Paulo, 3x3, 3x3. Vamos ver aqui, o Lidinho também mandando dizer aqui, os gols dos Juventus. Aí o Toro da Usina, informando, Carlinhos, Juninho e Nadinho. Isso, é o gol do Juventus, Carlinhos, Juninho e Nadinho. Parabéns, parabéns. É, e o Marcelo do Juventus está feliz, hein. Empatou com o Lidinho da Copa Verão. E aí, o Lidinho. Olha aí, rapaz. Olha que maravilha aqui. Aqui, ao vivo, nos estúdios. Vai o Beto Suen, regrotou. Destaque para o futebol. No Programa Informativo de Magno, com o Instituto Municipal de Alagoa Grande. Vamos lá. O telefone é 91719637. O professor Rafael já começou com a aula de física, ministra dessa semana. A volta às aulas para a gente estar na UFG, tanto que o FUTÉ. E já desejamos também o Dinho das Mães. O Antônio Lima já participou. O Sato Alho já participou. O Luizinha já participou. E outros ouvintes. E agora é a vez do futebol. Destaque aqui para a informação do Linha. Está aí, né? 3x3. O jogo... Jogo bom de se ver. E parabéns para a equipe do Juventus, que empatou com o Linha e da competição. É um tropeço, né? Um tropeço aí para o São Paulo, que vinha somando pontos. E deixou de somar mais dois pontos. E assim, o Juventus fez isso também com mais um pontinho. Está aí, jogo 3x3. E deixa ver os gols aqui. Está faltando os gols. Está faltando os gols aqui do São Paulo. Onde é que está o Linha? Gol do São Paulo. Edson, Nivan e Edilson. Aí sim. E o Toró da Alcina em forma gols do Juventus. Carlinhos, Juninho e Natinho. Parabéns, parabéns. E o Tiago Lundin vai lá e atualiza o prédio bola.com. É o site do Tiago Lundin em parceria com o Bloco de Ciências e Educação. Estou vendo aqui a foto do São Paulo. Fota a foto do Juventus. Fota a foto do MDC. MDC em Vila. Onde está o resultado? Vai lá, Tiago Lundin. Cadê o resultado? Está aqui o destaque do jogo. O Douglas. Com destaque do jogo. Milan 3, MDC 4. Parabéns para o Toró. Toró do Vôrdo Cruzeiro. Comemorando sua vitória hoje. É, Toró e o Douglas com destaque do jogo. É a 10ª edição da Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande. Parabéns para o Toró. Parabéns para o Toró. Aproxima aqui. Aproxima e mostra o destaque do jogo aqui. No MDC. MDC e a equipe do Vila. Parabéns para o Toró. Aí, parabéns para o povo do Cruzeiro. Pela veste do futebol amador do time Alagoa Grande. Com apoio da Prefeitura Municipal. Vamos ter medalhas, troféus. Acrescentei, dá, né? Adora pra cá, né? Vamos entrar em contato, pois. Desça-feira, porque na segunda-feira você trouxe o compromisso. Olha aí, olha aí, rapaz. Tá de parabéns, tá de parabéns, né? Foi o jogo em que a Pacto Vila perdeu, rapaz. Tá vendo que tá aqui do lado, cara? Aqui do lado, esquerdo. Do lado esquerdo, sim. É aí, sim. Parece que é assim de mostrar, tá bem. Cruzeiro até agora, ninguém. Deixou a... Certo, para a equipe. Certo, para a equipe. O chão, ele me lance. A vapa. O pátano, 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 o pátano. Pátano, o pátano, o pátano, o pátano, o pátano. Tá vendo aí, rapaz? O arão do José em cima. Bélgica venceu, isso aí foi no início, primeiro tempo, a Bélgica venceu, parabéns, 2 a 0, venceu o Parque Vila, a Copa Verão, tá aí o destaque, e você pode participar, liga e facilita, estamos no ar, estamos no ar dentro do alto torre, vai lá dentro do alto torre, eu, MDC, passando aqui, acompanhando, Santos recebe, o motivado Goiabá, na Bina, é, clássico goiano, pelo Brasileirão, hoje, é, em Goiás, e Juventude Inter, fazem confronto gaúcho, tá bem, hoje, e na área, Castelão, Fortaleza recebe o São Paulo, buscando reação, é, a escola de Fortaleza, aí lembra do meu primo José, José, que está, na fila, para receber doação, é, a situação difícil, meu primo José, vamos, nos unir, com uma corrente positiva, para que ele consiga, o mais rápido possível, que Deus o abençoe, vida que serve, futebol destaque aqui, Corinthians, encaro, braguetino, no duelo, paulista, é, rapaz, aí, destacando aqui, no, programa informativo, genal, e grupo de estudos, na tia, na corrente, palmeiras, aposta na boa fase, e pega, no duelo, com flu, é, é, palmeiras, palmeiras, versus clubes, o trinco louco, carioca, em busca de uma vitória, está aí, o destaque do futebol, e o Flamengo, que é reação, o clássico contra Botafogo, é hoje, fogão com tudo, para cima do pegão, está aí, deslocutou, aguenta aí, o som da deslocutou, vamos lá, Botafogo, ó, aqui, ó, aqui, ó, botafogo, escura verde, e a Botafogo da Praia, mas não estou falando do Botafogo do Rio, é, o clássico que iria acontecer na Vila São Paulo, com o Guigo do Flamengo, não gostou do horário, e pediu para alhear o jogo, mas vai acontecer, você vai acompanhar pela televisão, né, e estou recebendo aqui um áudio da nossa amiga Josselma, olha aí, vou mandar para você, Dendro Alcultor, vamos mandar para você agora, Josselma, chegando Dendro Alcultor, vamos ouvir Josselma aí, Dendro Alcultor, Dendro Alcultor, tem um comentário aí, uma guia, né, coloca também, Rafa, vai lá, Dendro Alcultor, tem aí o vídeo de Josselma, estamos lá, aqui, ó, 91719637, depois de Josselma, a gente começa a abrir o telefone para você ligar, e o Vasco, bate CSA, e se aproxima do G4, o Nacerbeiro, Brasileirão, parabéns aí para a Joca, Vasco aí, no pai de Balmin, da Batatinha, Balmin também mandou o seu áudio, vamos colocar o Balmin também, vamos colocar o Balmin, rapaz, olha aí, Balmin, da Batatinha, Balmin, vai lá, Josselma, falando, Dendro Alcultor, conseguiu. Aqui é Josselma, Dendro Alinaldo, gostaria de agradecer a todas as mães dela agora grande, e do mundo inteiro, e hoje eu amei da minha mãe, que é a nova Berta, que se encontra aqui, nossa amiga Graça, que se encontra aqui, Dendro Alinaldo. A maizadeira mãe é aquela que se inicia na alma, longe do intelecto, longe da razão, não busca uma imagem de uma cor, que apenas vibra intensamente em nós outra, como se fosse uma perfeita sintonia, apenas sinal que depende de mim, mas sempre será a questão mais feliz do mundo, seguida junto, cuidando de cada detalhe, criando as ações que precisaram, uma história muito grande e ruim, que ficará marcada sempre, sempre pelo resto da vida em nossos corações, que ela iria das mãos, para todas as mãos dela agora grande. É isso aí, é isso aí, Josselma, participando conosco. Mais nada, Dendro Alcultor, tem um outro áudio agora do Balmin da Batatinha. Balmin da Batatinha, participando conosco. Dos 50 anos, não é a porta, para os Parkouros para os 40 anos, Os suchen pro Anatú Braga de Maris, grupo que, gives me a montage bluco, g 분들 quemaga até aну grande, nosso amigo, nosso amigo, professor Rafael Rodrigues, um programa hoje vai ser especial a todas as mãos dela 1 prova da morte da grande. E a todas, néalo, fazendo aqui já place e eu dois amo a talâmina. Daqui do Ator rally sao? Os seus filha matérias, thể dealing para a mnieja pequeninas. e a todos votam o informado de maio que acontece hoje em dia 12, 12 e meia, até a gente vai dar muita informação que você liga e participa do atalho do professor Caio Neves, que já está na minha opinião, Carajo, Frequente, FNB. Bom dia, bom dia, nação buruneira, bom dia, nação buruneira, bom dia, nação buruneira, bom dia, 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 bom Otáculo Campeão desde 1910 Vem, meu copô? Não dá nada, irmão! Hoje, uma moção de cerveja! Valeu, mamãe! Vira das mães! Valeu, Nomingão! É o Balmê! É! Valeu, Balmê! Valeu, Balmê! Lame aí! Seu pai vai descaído! É o Balmê! Da batatinha! Ali! Fiz uma filé das verduras E tem aí a vaca! Vamo lá! Quem vai levar a vaca? A vaca! Fica aí! Dois, cinco, três, quatro, três, oito, seis, nove, nove, nove! Nove, um, oito, três, oito, seis, nove, nove! Nove, um, oito, três, oito, seis, nove, nove! E dá-lhe, dá-lhe, em fogo! E dá-lhe, dá-lhe, em fogo! E 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 dá-lhe, em fogo! Não é bem assim, né? Você recebe ajuda, porque tem condições de ajudar, é obrigação. Aqui ninguém é domo de nada, tudo é de Deus. Ninguém tem... Nessa história, ah não, aqui é meu, não, ninguém é domo de nada. Você pode doar, faça a sua doação e, na hora que você recebe, não é obrigado votar no candidato que está fazendo a doação. Você analisa as propostas e veja quem vai votar. E quem entregar uma ajuda, quem ajudar o seu, se agradeça. É assim que se faz. Liberdade ética. É preciso entender que Deus deu a liberdade ao homem e à mulher. Cada um pisa no prego, se quiser. Olha aí, Daniela, que eu estou seguindo o globo, globo! O futuro que já começou. Tá aí! Start-ups brasileiras lucram com tecnologia no metaverso. Correio Brasilense, oito em cada dez mulheres tem jornada dupla de trabalho. Eu tenho observado isso aqui, Ana Morana. Principalmente empregada doméstica. Começa de manhã e vai até a tarde. Não, se você entrou de manhã, digamos, sete horas, passa aí às treze horas. São seis horas por dia de trabalho. Se você vai fazer agora dois dias, certo? Até a tardinha. E tem lugar que proíbe você até olhar as mensagens no celular. Pelo amor de Deus. Voltando à escravidão. Não é assim. É preciso alguém para reclamar. É preciso sim. Ah, se Margarida Maria Alves estivesse aqui. Oh! Saudades! Ela cortava o direito do trabalho. É, Satoa. Saudades, Satoa. Saudades. Satoa me próxima dessa risadinha. Olha mesmo. Estado de Minas. Assalto e pânico em Belo Horizonte. BH Shopping. Jornal do Comércio. É de Pernambuco. Parapitas expõe miséria e descaso. É verdade. É uma tristeza. Eu cheguei ali assim. Porque olha para aqueles edifícios. Parece uma Copacabana. Do outro lado a pobreza. Aí muda-se. E onde está a sociedade? Depois torna-se vítima disso. Do descasso. Do desprezo por ser humano. Diário do Nordeste. No Ceará. Impasse entre PT e PDT. A fé das candidaturas presidenciais. Um dia. Jornal do Rio de Janeiro. Milícia monitorava morador em grupo de trabalho no WhatsApp. O pessoal chama de WhatsApp, hein? Vai lá, beleza. Ligando e participando. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Helena. Quem? Helena. Helena. Seja bem-vinda. Feliz dia das pães. Obrigada. Deixe sua mensagem. Feliz dia. A pãe da armadilha está grande. E todas as amigas que estão no programa. Muito bem. Quem está inscrito aí para concorrer ao sorteio. Já, já. Temos quatro prins para sortear aqui nos estúdios. Mais alguma participação? É isso aí. Liga para o 9171-9637. É o telefone da rádio que é bom. 9171-91637. Estamos no ar. Estamos no ar. Estou rindo da bombonela aí na escuta. Não é inteiro show. Está feliz da vida com sua filha Manuela. Fisioterapeuta Manuela. Que vai voltar a trabalhar em Amagua Grande. Atendendo seus pacientes. E tem a sua filha, Laís, que trouxe também o Arthurzinho, tá esperto, tá sabendo, o filho do Bruno, o português, é, de Portugal, Bruno, pai de Arthur E você que tá na escuta, briga, que participa E lá estão também os meus filhos, Renan e Camilo com vovó Craig e vovô Torrio É isso aí, Renan e Camilo com vovô Torrio É, só os parabéns para o dia das pães, para todos as pães, como a Helena falou, Renan e Camilo com vovô Torrio Parabéns, parabéns pra você Vamos anotando aí Você ligando e participando, concorrendo aqui no sorteio de quatro brindes, já já É, uma barca doada por Rosa, restaurante da Rosa ali, ao lado da rodoviária, tá de parabéns É isso aí Colocando a Helena, ela não diz que onde é, eu conheci a Helena da Vila São João Tem outras Helena, aí na Vila São João tem a minha amiga Zefinha, esposa do Paulo, inclusive tem a Zefinha Gomes São as mães, e mais na frente tem Maria Ferreira, mãe de Tainá É, tá de parabéns também, Rita de Dudão, do Pá do Peixe É o dia das pães Vamos subir a Macaíba, tem Rocinha, tem Rocinha, tem Donirene Lá no final, uma casinha de Taipa Aí, Donirene, um abraço E tem a mãe de Maria José, que morava ali também no início, né Com o Cida, tem Cida, sua irmã, irmã de Maria José Na escuta Tempenha Escolando lá dentro Filha de Dona Luzia, um parabéns aí para Dona Luzia Olha aí Vamos subir a Serra de Pá que vira aí Quem mora aí no acesso, né Tem a filha de Dona Luzia É, lá na frente tem Dona Luzia na Serra de Pá que vira Com as filhas Maria, Rosa É, hoje todo mundo unido, né Com Ed, todo mundo lá Graça Isso, Graça mora na fila São João Ali, vizinho a Dona Léia A mãe de Xuxa Que está com quatro filhos Quatro crianças em casa Feliz da vida Tá aí o programa informativo Jornal, parabenizando Dona Luzia Rapaz, lá na Serra de Pá que vira A todas as mães Um abraço E feliz dia das mães Estamos no sorteio de brindes aqui Ligando e participando deles ao voto Alô, boa tarde Boa tarde Feliz dia das mães Feliz dia das mães Obrigada Você tem alguma mensagem para... Como é seu nome? Helena Não, Helena falou, agora Helena via, foi Helena... Helena Neta Ah, Helena Neta É Helena com H ou com E? H H Todas duas com H Então agora é Helena Neta Então, diga sua mensagem, Neta Eu queria dar uma feliz dia das mães para a minha avó Para a minha mãe Muito obrigado E para todas as mães Para todas as mães Vamos colocar a mãe do professor Rafael agora aí, Dendor, doutor Volta lá no blog e você vai encontrar Obrigado a você, querida Valeu, Dendor, doutor Vamos comemorar aqui a participação da Neta Vem lá Valeu, valeu, Dendor, doutor Valeu, Dendor, doutor Valeu, Dendor, doutor Localiza José Padileno Rodrigues Minha querida mamãe, rapaz Muita emoção Na despedida Olha mesmo, rapaz É uma pena Só tenho esse vídeo, pai Oh, meu Deus Que saudade Que saudade Dona Alice Que na Vila São Paulo Sempre pregada doméstica Com muita dificuldade Soube educar seus filhos Com muita atenção e carinho Meu pai demorou um pouco Colocar a gente na escola Mas Minha mãezinha querida Acompanhou Até o ensino fundamental O ensino melhor Ela não tinha mais como acompanhar Sendo que ela no início Teve muito trabalho, não é porque Ali a gente sem querer estudar Queria brincar na Vila São João Não tinha calçamento Estava sempre brincando ali Com a bola cheia de panos É isso mesmo E meu pai só fazia perguntar O Neve já fez o dever em casa? É isso, rapaz Somente isso Para incentivar o seu filho Procure saber se ele está estudando Perguntando se já fez o dever em casa A educação começa em casa O convite ligando e participando Boa tarde Caiu a ligação Ele liga novamente Estamos no programa informativo Vamos ouvir Dona Lícia Bora Minha querida mamãe Vamos para a Lagoa Grande Eu quero vir para a Lagoa Grande, rapaziada Você está me chorando Vem, rapaziada Eu vou, rapaziada Eu vou, rapaziada A senhora vai passar uns três dias lá Um dia Eu estou filmando a sua voz aqui Segura aqui, Zé Vou te dar um abraço Dona Lícia Eita, tudo mais Agora Alô, vai ter a mão do seu amor Isso Agora 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 Vai ter o ladrinho Porque a gente é bonita Não é? É É Aquela ladeira para a gente Esmobir Para a Maria É Tem uma ladeira Dá Dá E abençoa, mãe Deus te abençoe, meu filho Já fora Eu estou gritando Ai, meu Deus Calma Eu vou, rapaziada Eu vou, rapaziada Não me mete as mãos Não, mas eu não posso Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Mãe, bem, bem Tchau, tchau Dá tchau, senhora Não, não, assim não É o jeito É o jeito É o jeito Abença, mãe Deixa, deixa, deixa Só o meu beijo Tchau Tchau Aê Mas são muitas emoções Oh, mas que saudade Dona Lícia Partiu para a morada de Jesus Depois que saiu ali Na Vila São João O pai cresceu no começo Se tornou bispo Comecei a precisar Aqui em Lago Grande Ajudou a muita gente É, ela está olhando para a gente Está olhando, guardando Nosso lugar no céu Vamos ouvir agora O ouvinte participando Deslocutor Boa tarde Caiu a ligação É isso aí, rapaz Estamos no ar aqui no programa informativo De magro e grupo de estudo no seminário de Alarô Grande com quatro brindes para soltear Tem um, aqui uma barca com quatro, com refeição para quatro pessoas Tem um super travesseiro e duas caixas de chocolates Ouvinte ligando e participando dentro do doctor Boa tarde Boa tarde O que está falando? Quem está falando? É o Marinho do Aguilar Valeu, Ana Maria Se previste de as mães Talvez já Deixe-se começar Deixe-se começar Para todos Para os mais lugares E em terceiro Valeu, valeu, Ana Da Teste de Estrada Agora outro ouvinte ligando Outro ouvinte ligando Aqui, assim Ligando e participando Do programa informativo De magro e deles Boa tarde Alô Alô, boa tarde Alô Alô, quem está falando? Boa tarde Boa tarde Quem está falando? Meu nome é Maria da Penha Maria da Penha, feliz dia das mães Maria da Penha O senhor onde é que você está falando? Maria da Penha Maria da Penha Alô Alô, velha, Vera Cruz Alô, Vera Cruz Vera Cruz Perto de Zepinha, perto de Dona Pim Feliz dia da mãe, Dona Pim Minha Prima, Dona Pina, o Conjunto Veracruz Fique à vontade Maria da Penha, deixe sua mensagem Obrigado Valeu, está concorrendo a sua filha de primes Valeu, muito obrigado Todos que estão ligando, participando Nesta tarde maravilhosa É, 14 horas Corrida da Tempo O Marinaldo Silva não está vindo fazer o seu programa Estamos aqui nos estúdios É isso aí, vamos fazer o sorteio dos primes E você liga e participa Hoje, dia 8 de maio Dia especial, dia das manas É, 2022 Programa informativo chamado Grupo do Estúdio Cidrinato de Alagoa Grande Já fez as manchetes de jornais Destaque para a Copa Verão Futebol, ator de Alagoa Grande Futebol profissional do Brasil Destaque para o Brasileirão Aqui no programa informativo GMAG Teve participação de Messias De Sato Ares Teve participação de Jorselva E outras participações aqui no informativo GMAG Um abraço Agora sim Mais um ouvinte Ligando o desdoutor Boa tarde Boa tarde O que está falando? É Nelly É gestionário Querida Nelly Vamos lá Diga a sua mensagem Deveria que das mães Obrigado Deveria que das mães Aí, desdoutor Não mexe com esse carro Mexeu com o carro Dá problema Dá saia Sim Ela falou Já falou Tá indo ali Vai lá Mais uma ligação Mais uma ligação Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Jânia 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 Ainda não entendi Jânia 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 Meu Deus Liga a rua Na rua Progresso do Geraldo Posta É Mas o Geraldo Posta Eu vou colocar Não entendi o nome ainda Não entendi Fala no carro É isso O programa informativo Por que a mãe não fala O nome da criança Que está falando? Fala o nome dela Fala 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 Isso Não entendi o som aqui Não dá para escutar É Geraldo Posta É Geraldo Posta É Geraldo Posta Sim Pronto Pronto 84 84 84 84 É Aí O nome é Jéssica Jéssica Agora deu para entender melhor Jéssica Está registrado Tem Ana Maria Também Concordou aqui Agora não é É da Travessa Da Inés Ana Ana é da Travessa Valeu Obrigado por sua participação Mais um ouvinte Ligando e participando Ana da Travessa Também Concordou aqui É Agora A Helena esqueceu Dizendo em onde é Tem a Helena Vó A Helena Neta Isso Está registrado aqui A Neta Também Tem Nelly É Da Expedicionário Tem Jéssica Jéssica Do Geraldo Posta Olha aí Tem mais Tem mais Ligou Tem mais Ligou Dentro do Doutor Rapaz Descarregou Descarregou O celular E por que não colocou O carro para carregar Até agora Espera Para voltar É Descarregou O celular Do Doutor Rapaz É o celular Da rádio Descarregou É Vamos Passando Aqui Tem o óleo De Zepinha Me dá o cabo Aí O meu É o 96151111 96151111 O cabo aqui Doutor Vamos ver Aqui a participação De Zepinha Da Vila São Paulo Vai ver O que é isso Nada Nada Alguém ligando aqui Alô Alô Quem está falando E Petrúcia 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 Da Fé Alberto Feliz Dia das Mães Obrigada Dei com a sua mensagem Petrúcia Aumenta o sono Valeu Valeu Petrúcia Vamos ver Vamos ver A Zepinha Em seguida A Zepinha Está registrado Petrúcia Ocorrendo aos brindes Também Quero desejar Para ele Se acostumar Para as pessoas É Com a minha vida E o seu irmão Quero desejar Para toda a vida O mundo inteiro Se a mulher é guerreiro O Feliz Dia das Mães Se Deus quiser Muita saúde Muita paz E muitos anos de vida Muita paciência também Para seguir em frente Essa jornada Que é exato Parmúio e parvó Parmúio e parvó Parmúio e parvó Parmúio e parvó Graças a Deus Não tem muito nada Arrepia Arrepia São muitas emoções É Pera Pera Sanchão Um abraço Cheiro Ligando e participando Boa tarde Boa tarde Ouvir que ligou Caiu a ligação Estamos no ar No programa informativo Gemari Aí sim Aí sim Deslocutor Olha aí Estamos Com Quatro brindes Aqui para sorteio No programa informativo Gemari Ligando e participando Boa tarde Boa tarde Quem está falando Socorro Socorro Feliz Dia das Mães Para você Muito obrigada Deixe sua mensagem Para a mãe Para a mãe Para a mãe Do Brasil É isso aí Socorro Desejando um Feliz Dia das Mães Para todas as grandes Alagoas grandes Do Brasil e do mundo Obrigado Ouvir que ligue e participa Mais uma ligação Deslocutor Estamos encerrando aqui Vamos fazer o sorteio Ligue e participe Tem a barca Do restaurante da Rosa Com comida Para quatro pessoas Tem um super travesseiro Que delícia Para a mãe E duas caixas de chocolates Vamos Sortear Com você Trocando informativo Geral Em grupo de estudo Disciplinário Alagoas grandes Sendo apresentado Pelo professor Rafael O amigo De vocês Que está aqui Do outro lado Ligando e participando Quem está aí Boa tarde Boa tarde Desde o ocultor Vamos passar É isso aí É isso aí Olha só Rapaz Enquanto você não liga O Tiago Ligim Está mandando aqui A classificação Geral da Copa Verão É isso aí Tiago Ligim Primeiro São Paulo Com dez pontos Somou mais um hoje Bélgica está em segundo Com sete O Milan Do novo do Cruzeiro Tem seis O quarto É o Vila Real Da Vila São João Com seis O quinto É o MNC Com cinco O sexto É o Flamenguinho Com quatro Está com o jogo Atrasado O Flamenguinho O Juventus Tem quatro Paquibira Tem dois Grêmio De duas estradas Tem um Valência Tem um O Vasco Não somou Porta ainda E o Botafogo Que não estreou Ainda Também Está em décimo Segundo lugar Obrigado Obrigado a ele De agir Do Breche Bola Agora O Vique Livrando e participando Boa tarde O cabinho Vem ao Vamos lá Mais lá O cabinho Ligou aí Mas aqui Estou acompanhando Os áudios Em caminho Vem ao Tá É Ligou aí Ligou Tem mais participação Tem mais participação aí Vamos lá É Boa tarde Quem está falando Quem está falando Ana da Vila Nova Quem Ana da Vila Nova Ana Tem Ana da Travessa Tem Ana Agora na Vila Nova Quem Ana da Vila Nova Ana Vai Não Aquele dia Maravilhoso É Isso aí Feliz dia da Mãe Para você Isso Obrigado E tem ouvido Especial Ligando aqui Camila Está ligando Cadê o cabinho Cadê o cabinho Deslocutor Está aqui Vamos ver se vai funcionar Esse cabinho Não funciona Está bem Ficou distante Deslocutor Mas aí Vamos tentar E Camila Camila Ligou Caiu Aí Vem Camila De novo Agora Está no ar Deslocutor Vai Camila Boa tarde Boa tarde Feliz dia da Mãe Está aí Feliz dia das mães A todas as mães Que é a Lágua Grande Mãe já O seu transcendente E a capacidade De gerar O seu será alto Isso é importante Valorizarmos Todas as mães No cotidiano Feliz dia da Boa tarde A Lágua Grande E agora Marcleide Vai falar Ai Boa tarde Fica assim Boa tarde Vai Boa tarde Boa tarde Boa tarde Feliz dia das mães Para todas as mães De água grande Tudo de bom Que muita saúde Para todas nós Muita paz Boa tarde Para todas Valeu Bovoquei Olha aí Bovoquei também Com o torneio Aqui Olha o sorteio Vai lá Deslocutor Mais participação Ligando E participando Boa tarde 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 Está baixinho o som A gente notou Estamos Vê aí Deslocutor Vai Bosta Boa tarde Quem está falando Não deu para escutar Quem é Oh meu Deus Está tão baixinho O meu telefone É 96511 O grupo da raiva Está descarregando Está fraquinho Eu não entendi O nome Bota o ouvido Aí Pega o número Aperta Vai Bota Fala Alfabete Agora sim Agora sim O que está falando O que está falando O que está falando O que está falando É 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 Ah Aí sim Messe Valeu Messeis Está anotado aqui Professor Messeis Minha querida Amiga Agora sim É Mãe Irmã Amiga A irmã do São muitas emoções Vamos ouvir Agora a Gracinha Boa tarde Professor Rafael Boa tarde Quero Desejar Um feliz dia Obrigada a Deus para todas as mães, né? Que Deus tenha muita saúde e que Deus proteja todas as mães de água grande. Tá aí, Gracinha! Concordando aí, felizmente, para vocês também, ouvindo e participando. Boa tarde! Boa tarde! Professor Rafael, é muito carinho. É muito carinho. Como é o seu nome? É Maria das Flores. Maria das Flores. Ah, minha querida, minha. É... a mãe de Maria. Maria das Flores, certo. É... aí... é guerreira, fica andando a vereadora, enfrentou dificuldades financeiras, né? Porque não é fácil fazer eleição aqui na Avenida, virou o comércio. Parabéns aí para Maria das Flores, feliz dia das mães. Aí, Raílson, meu amigo Raílson, é atuante demais no grupo de imprensa do Rafael. Raílson, fica amontado. Obrigado por sua participação. Está registrado aqui. Aí, Desautor. Está aqui, Desautor. É melhor passar o cabinho para você, né? Tem mais ligações aqui. Toma aí, o cabinho, o cabinho. Desautor. Pega o cabinho ali e vamos colocar você no ar. Colocando a informação, chamada e está concorrendo agora quatro. Brindes, vamos sortear depois dessa ligação aí, Desautor. Atenção aí! Desautor, a tecnologia é o chegado, né? Que eu sou a essência, amor. Está difícil, está difícil. É isso mesmo. É... fazemos sorteio de Brindes. Aí, Desautor. Vamos numerar aqui as pessoas. Passando o tiro de paz aqui, certo? Vamos colocar, ó, um, dois, olha aí, três. É... vamos colocar quatro. Aí, já está ligando, Desautor. Vamos, olha aí. Tem os cinco. É, os cinco. Vou ler aqui as personagens. Tem o sexto, é Jéssica. Vai, Desautor. Bota no ar. Boa tarde! Não dá para escutar, Desautor. Olha o tempo aí, Desautor. E... Vai, Desautor. Olá! Alô! Rafael! Opa! Ah! É! É! É o dia acionado. Eu quero que você mande uma live para ele, que está aqui na minha casa. E eu estou desejando um feliz dia da juíza para todas as mães, principalmente para minhas irmãs, mulheres guerreiras, para maravilhas. E muita saúde! Valeu, meus amigos! Para todo mundo, tá bom? Valeu, valeu. Muito obrigado, Raíssa. Eu não pareço, eu quero ganhar. Eu recorreco, eu sigo logo pela voz. É! Não! Ele está feliz na vida. Está cheando muito, Desautor. Está cheando aí, está tendo interferência a essa tecnologia. Aí, comando, aí, parabéns! Está orado de mamãe, é assim que se faz. É, rapaz. É isso aí. Agora podemos abraçar, comemorar. comemorei aqui com esse vídeo emocionante, né? A história da minha mãe, também, no programa informativo especial de hoje, desejando a todas as famóis que estão na escola. Feliz dia das mães. E vamos para o sorteio, Desautor. Então, vamos aqui, vamos numerar agora o número 10. É o 10. É o 11. É o 12. Estou colocando o número para facilitar. Vai colocando o papel dos números, Desautor. Olha aí! Vamos para o número 12. Aqui está assim. Número 1 é Helena. Número 2 é Helena Neta. Número 3 é Ana da Travessa. Maria da Penha também ligou. É, Nelly da Especionário. Jéssica é número 6. Geraldo do Júlio. Geraldo Costa. Tem a Petrúcia da Freio Alberto. Tem a Zepinha da Vila São João. É, o número 8. Número 9 é Socorro. 10 é Ana da Vila Nova. E tem também Marcleio da Almoniel. 11, B6 é o 12. Gracinha. Gracinha é da... Nizinha Veruzinha é da Pobóia do Conjunto da Rinaldo. Gracinha é o número 13. Gracinha é o número 13. Maria das Tores. A E. Guerreira. Lá da Zera Lujo é o número 14. É a mão do amigo Raílson. É, Alça Milda, Alça Milda, número 15. Foi a última, foi a Alça Milda. Está fechada agora. Já anotou todos os nomes desde o autor. Alguém mais ligando aí? Olha aí, vamos encerrar. O senhor, o que de novo vai ser o número? Não, você só vai colocar o número. Um, dois, três. O nome é comigo. Só coloca o número. Até 15. Até 15. É, faça aí a numeração até 15. Programa informativo. O chamado ainda tem que passar pelo bloco Ciências e Educação. Acompanhando aqui, rapaz. Está aí, né? As manchetes dos jornais. Hoje, Estado de Minas. Assalto e pânico no shopping Belo Horizonte. Já falamos aqui. E tem o extra no Rio de Janeiro. Coração de banho. Não se engana. É isso mesmo, bonita. Tocou lá, deslocutou. Tocou lá, deslocutou. Aí sim, é a tarde. É o jornal da Bahia. Lula lança a precandatura e fala em defesa da soberania. Opa! Quem ligou, quem ligou, quem ligou. Vamos lá, quem está falando? Maria do Socorro da Praia. Eu coloquei socorro. É porque eu não disse Maria, né? Eu só disse Maria. Maria do Socorro. Aí dá pra ir ao perto. Depois é a número 9. Certo? Tá bom, obrigada. Valeu! Muito bem. Tem que ser assim, rapaz. Que escarizando, observando. E assim a gente consegue falar melhor. Não esperar pelos políticos. A gente precisa ficar de olho dos políticos. Ah, sim. A reunião dos vereadores está acontecendo todas as terças e quinta-feira, às 19h30, daqui da Casa Legislativa de Alagoa Grande. É quase feito o coletivo. Você deve ir lá e participar também. Faça como o Socorro Peixe. Escalizou e registrou. Agora sim, eu tenho de 1 a 15. Vamos sortear. Não chegou mais ligações não. Não chegou. Não chegou. É, faltou botar a minha filha aqui. Eu vou colocar também. De repente, ela ganha e dá pra manter. Né? É Camila. Camila e ligou. Deixou uma bela mensagem. É o 16. Mais alguém aí está ligando? E aí, estamos no ar. O programa informativo GMAG Começou o sorteio aí para as ligações. Para as ligações. Né? É isso mesmo. Teatrino de Vim esqueceu de ligar. Participou aqui no grupo imprensa. Mas não mandou o áudio para apresentar a família das mães, da sua mamãe, que mora aí perto da mãe de Maria José, é um conjunto... Aliás, na Rua da Macaíba, é... Então, estamos agora iniciando o sorteio de 1 a 16, né, doutor? De 1 a 16. E destaca logo esse papelzinho ali. Vamos fazer o sorteio. Dê, meu doutor. Estamos passando aqui no Bloco de Ciências e Educação, acompanhando as notícias e trazendo também mais da minha vovó Luzia, com minha mãe Lice. Uma rosa para todas as mães. Delícia das mães. Está aí minha mãe sempre sorrindo. Ao lado dos seus filhos, Roberto, Rivaldo, Lorete e o professor Rafael. Aqui com você. Estamos registrando também a faixa apresentada ontem para os jogadores de Caia do Senhor. É, estivemos no quiosque na Praia de Cabo Branco. De frente, eu arrumei lá para o Renan, que encontrou na internet esse hotel, para a gente passar a noite e acordar aí na Praia de Cabo Branco para jogar futebol. E lá, no quiosque de frente, encontrei o Denilson, irmão da bolsa de Trinombor, Simone, e o Gabriel, irmão Luiz Ariadas, do curso Ciência da Computação da UFG, Capina Grande, filho de Rita e filho de São Gássio. Agora sim, estão trabalhando nesse horário. É, o Gabriel está trabalhando nesse horário. É, isso mesmo. e ele está a partir do meu dia, até as 12 horas. É, não é fácil, não é fácil. Então, esse horário é a hora do trabalho. Olha aí, que maravilha. Estamos aqui com o programa informativo de MAG. Grupo de Estudo Nociclinar de Aguagrande. Isso. Olha só, que maravilhoso. Está aí o programa informativo de MAG. Levanta a notícia, a informação para você. Com a notícia do dia e da semana, é, destaque aqui no informativo de MAG. Grupo de Estudo Nociclinar de Aguagrande. na apresentação do amigo que está falando do professor Rafael. E, trazendo agora o destaque da política, você que escutou o programa do Paulo da EMATER, Agricultura em Foco, o próprio Paulo poderia fazer um resumo, poderia fazer um resumo, o Paulo, se tiver na disputa, da participação do deputado Bosco Júnior. É, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? Então, vamos lá, Paulo. É isso aí. É o nosso amigo Paulo... Cadê o cabinho? O cabinho aqui. Está feito, Aqui, organizou direitinho. Dá uma volta aí desse doctor. Alô? Aqui é o Paulo Botafogo. Esse rapaz do tempo jogo Botafogo. Olha só, estamos no ar. Dá lá. No tempo jogo do Botafogo e Botafogo Flamengo na Pila Santão, foi aviado o dirigente do Flamengo devido para aviar, devido ao dia das fãs. Mas vamos ter clássico. Vamos ter clássico no Maracanã. É, já, já. Estamos no ar, Paulo. Estamos no ar e desejamos o primeiro dia das mães para a Correia, para todas as mães e você pode deixar sua mensagem também. Fica bom. Pois é, Rafael. Eu quero aproveitar a oportunidade mandar um... Desejar um feliz dia das mães para todas as mães da Lagoa Grandense da Paraíba do Brasil e parabenizar você também pelo seu esforço, inclusive no meu programa ontem, sabe, sexta-feira, eu fiz uma homenagem para você, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, principalmente em defesa do esporte, da educação, que é muito importante. Você que vive todos os dias ligado à melhoria, né, dessa atividade tão importante para a juventude, principalmente, e nós sabemos que nós temos uma parceria muito forte. Já que você é professor, eu fui professor, sou professor ainda. Foi no setor de equipe, que é no setor da venda. Tá aí. Foi que houve? Caiu a obrigação? Alô? Não, sou. Vida. Certo. Continua, Paulo. Eu fico à vontade. Nunca ser rada. Nunca ser a felicidade que eu estou, né, eu completei um ano de programa na próxima sexta-feira e sei que a minha luta e a sua luta na educação e a minha na agricultura, né, que são duas atividades importantíssimas para... Olha aí, Paulo. É o que a gente tem colocado aqui esse tema também muito rápido, dizendo é preciso semente que está aí chovendo, né, corte de tempo. É preciso de mais máquina, uma máquina só não está dando conta. Mas aí, aí você, com a experiência que tem, um agricultor, um esposo de Maria José, não conhecia, né, Maria José, aquela guerreira que vem dos ciclos, que ela vai na cabeça. Ele veio pegar, ele veio pegar a semente comigo. Eu fui até a casa do vereador Fabiano, não sei o que eu sabia. E ele tinha lá a semente de milho e de fava, não tinha de feijão na casa. Não chegou ainda, a gente já foi um, mais de um mês. Júlio, a semente, a semente, ó Rafael, a semente chegou terça-feira, apesar de haver um atraso, eu acredito que todos os agricultores têm que procurar a Secretaria da Agricultura, porque veio 2 mil quilos de piruídeo, vieram 700 quilos de feijão macassá e vieram 400 quilos para a Secretaria da Agricultura. Já está havendo a distribuição para todos os agricultores do nosso município. que o Filipe, a semente chegou um pouco tarde, né? Os agricultores já estão comendo a primeira sábado, né? Do frente do boloídeo. Aê, 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 mas aí eu gostaria que me encerrasse agora com o chave de muro, faça um resumo, é, vocês se lembram, vê o que vocês se lembram do que ele falou, não é? Vamos? Não, rapaz, é o seguinte, eu tenho sempre procurado, principalmente os vereadores, como também o deputado, o deputado da área, fazendo solicitações de benefício do homem do campo, ele que tem, ele conhece profundamente a dona Rora, que foi prefeito aqui em Aradogã, e nós sabemos que tem que haver, né? Essa, essa parceria, essa união de forças para trazer o que é de melhor para os agricultores, principalmente na questão do pretado do solo, na questão da semente, na questão da construção de barragem, principalmente a assistência técnica também, que a EMA até, aí o PAE se propõe a fazer, e também a deparação dos projetos. Quero também fazer um registro do apoio financeiro que o Banco do Nordeste tem dado, principalmente ao homem do campo aqui da nossa região, notadamente aqui em Aradogã Grande. E também, né, se não fosse um esforço também, dos presidentes e associações do Conselho Municipal do Rio de Janeiro Sustentável, né, nós sabemos que teria mais dificuldade, mas graças a ver Aradogã Grande está montada num sistema de trabalho, né, muito importante, né, das pessoas estão querendo realmente produzir e agradecida a Deus, né, por esse inverno maravilhoso que vem trazido, tem feito a diferença, né, Deus é, é, é o tudo, né, o tudo, ele coloca a sua mão e hoje a gente está tendo, já coleta a safra do feijão, o feijão verde, né, você chega na feira, nas feiras livres, muito feijão, e isso é muito importante, machis, quiabo, né, que a gente gosta, de limão, vai chegar muito de limão, se Deus quiser, mas isso falta ainda, na parte da comercialização desse produto, através da velha escolar, através do P.A., dos programas de governo, por isso, foi essa solicitação que o deputado, para que ele olhasse, né, na Assembleia, na Secretaria de Recursos Humanos, é a falta, né, ela dorme praticamente está fora desses programas, né, valeu, Paulo, estamos caminhando no final, Adil Suado chegando aqui, solteando a bola, os brindes de hoje, Adil Suado, e o Botafogo, e o Botafogo, e o Botafogo, o ano de programa, é a agricultura em foco, todas as sextas-feiras, parabéns, é isso aí, obrigado, irmão, a competência no blog, entre no blog, parabéns, que a gente está ao vivo, valeu, 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 é isso aí, vai, 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 agora sorteia, o número um, aliás, qual o número sorteado, vai lá, pega, filma do lado dele, filma, isso, é isso, mas fica assim, tira do canto, mostra, o número sorteado, dele, é, dele, não, eu estou boto no muito escondido, filma, 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 diz o número aí, filma, olha aí, qual, número 3, número 3, número 3, número 3, é Ana da Travessa, agora, a gente não decidiu, qual é o primeiro prêmio, aí, onde é, será que tem que soltear, também, a ordem dos prêmios, será que tem que soltear, olha, tem aqui, um super travesseiro, duas caixas de chocolate, e uma barca, com alimento, para 4 pessoas, né, já foi feito, o sorteio número 1, e agora, a gente vai soltear, vai soltear, se é o, a barca, se é o, mais pelas caixas de chocolate, tudo aí, vamos ficar de chocolate, eu acho que Ana, querendo dormir menor, super travesseiro, super travesseiro, a Diana, tá aí, tá aí, agora, a gente vai casar de chocolate, tem duas, vai dar, vai dar, é, o sorte, está na mão do Chico, o homem, está na madrugada, o homem, do programa, de formação da manhã, o homem, do programa, do Zé Finha, do Alagoa Grande, do programa, do Corpo para o Povo, com o Zé Finha, todas as sexta-feiras, de sete horas da manhã, trocando portas, informando, alertando a população, todos nós, devemos ser fiscais, e, é, fazer com o socorro, o homem, o quarto, agora, o quarto, uma casa de chocolate, para Maria da Penha, tem que anotar aqui, na tela, para se lembrar, chocolate, chocolate, para Penha, travesseiro, foi para, o número 1, foi para ele, não, foi não, o 3, 3, é como o primeiro, foi, o travesseiro, é de ano, o travesseiro, super travesseiro, rapaz, esse travesseiro maravilhoso, para dormir, no dia das manhã, sabe o que, eu não sei, calma aí, agora, é o principal, é o principal, sai o principal, ele é a vaca, a vaca, uma mulher, para quatro pessoas, do restaurante da Rosa, vai lá, cadê aqui, China, buzina aí, China, aqui, rapaz, vamos lá, o número 9, é, Jéssica, da Geraldo, corre, mas foi difícil, não, calma, desculpa, é, Maria do Socorro, da Penha, o número 9, a Jéssica é número 6, tu bota o nome de cabeça, para baixo, então, vocês tiram a nota, foi Maria do Socorro, da Penha, ela me goste, e chamou a atenção, professor, o senhor não colocou, que eu sou da Penha, é Socorro, agora, eu quero sentir, é, mas está aí, parabéns, fiscalizando, soltuda, levou a, parca, Rosa, Reconeta Rosa, encerrando, mais uma edição, do Informativo, Jemag, um abraço, um abraço, um beijo para quem é beijo, feliz dia das mães, muitas emoções, aqui no programa, com minha amazinha, falando, meu rapaz, valeu, Deus do Socorro, encerra lá, Martina, é só apertar, atrás, aí, no chique, para a melhor sintonia, ao cheiro do coração, da Géu, de ti, todas as bozinhas, música, notícia, formação, muitos mais, descomodação, e,